A Assembleia Municipal do Porto discutiu esta segunda-feira o tráfico de droga, a falta de mães policiais e a imigração. O PSD defendeu que associar segurança à imigração desvia o foco dos problemas reais e apresentou uma moção para reforçar a presença policial nas zonas mais problemáticas e turísticas e descentralizar a formação dos agentes. A proposta do PSD foi a única entre 11 apresentadas que reuniu unanimidade. Rodrigo Passos, do PSD, destacou que a insegurança se combate com trabalho sério e não com divisões ou ódio. Outras três propostas do PS, Bloco de Esquerda e CDU foram aprovadas por maioria, repudiando qualquer ligação entre criminalidade e imigração. Já o Chega, que convocou a sessão, viu rejeitadas todas as suas propostas, incluindo a polémica sugestão de intervenção do Exército, alvo de duras críticas por parte das restantes forças políticas.